Eu sou Farid e a todos os amigos e familiares eu quero desejar um feliz 2013. E para isso eu escolhi o Jardim Japonês aqui no Parque Ecológico de Vila Prudente. Esse belo Jardim Japonês, com a sua cascata, com as suas águas, que representam renovação, com as suas cartas, os seus peixes, que representam a fartura, com essa bela natureza do parque ecológico que representa a fé e a renovação. Por tudo isso eu quero desejar a vocês, meus amigos e aqueles que eventualmente não conheçam ainda o Jardim Japonês, que venham conhecer, quero desejar a vocês um maravilhoso 2013, com muita saúde, muita paz, porque o resto a gente corre atrás. E mais um pouquinho do Jardim Japonês aqui. Suas carpas, desse lado também, momento de tranquilidade, daqui a pouquinho, são praticamente 18 horas, daqui a pouquinho a festa da virada. com muita natureza próxima, fica melhor ainda. E com a tranquilidade dessas cartas, nesse Jardim Japonês, é tudo de bom. Eu desejo a todos, os amigos e parentes, um feliz 2013. Muita saúde e muita paz. provided... Tchau. ...